Hey, censuradas! Hoje eu e a Audrey trouxemos um tema que vocês pedem bastante. Filmes lésbicos onde o casal tem uma grande diferença de idade. Tudo isso é crush em mulheres mais velhas, hein? Se você tá ansiosa pra descobrir quais eles são, já deixa o seu like e pega um bloquinho de anotações porque a lista de hoje tá grande, viu? É o seguinte, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre filmes de hoje porque muitos deles eu já falei sobre aqui no canal. Então, se vocês quiserem, é só clicar aqui no card e dar uma olhadinha mais a fundo na minha playlist de filmes, tá bom? Eu vou começar por um dos meus filmes preferidos que se chama Cracks, ou em português, Sedução. Ele é um thriller dramático de pouco mais de uma hora e meia onde a professora de um internato pra garotas tem uma relação pouco convencional com as suas alunas. E pra quem curte esse tema de internato, vai gostar também de Loving Annabelle. Um filme um pouco mais curto que conta a história de uma querida professora de poesia de um colégio interno católico que põe tudo em risco por conta de um caso ardente com uma das alunas. Agora vamos pra Nina, que eu acredito que seja o filme mais recente dessa lista, estreando por volta de 2018, 2019. Nina é uma dedicada professora que tenta já há algum tempo ter um filho. Por ser estéreo, ela e seu marido passam horas do dia procurando a pessoa ideal pra servir de barriga de aluguel. Mas quando finalmente encontram, uma química inesperada surge entre ela e Nina, complicando a vida do casal e trazendo à tona decisões difíceis pra o futuro. Em seguida temos Freehold, ou Amor por Direito. O romance dramático de 2016 mostra o dilema de uma policial que foi diagnosticada com uma doença terminal e luta com unhas e dentes pra que a sua parceira consiga receber os benefícios da sua pensão após a sua morte. Porém, as autoridades não querem reconhecer a união homofetiva de jeito nenhum. O próximo romance dramático se chama True Love e ele acompanha as consequências do encontro entre True e Alice. True é uma lésbica com problemas de compromisso, que cria uma amizade improvável e incomum com Alice, a mãe viúva da sua amiga Suzane. A tensão aumenta quando Suzane descobre da intimidade das duas e tenta sabotar o romance. E aí, o que vocês estão achando até aqui? Já me conta nos comentários e deixa o seu like pra não esquecer no final, hein? Agora se prepara porque nós vamos partir pra alguns filmes que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Começando por A Perfect Ending, também conhecido por Um Final Perfeito. Nele, a socialite Rebeca vive uma vida aparentemente perfeita com seu marido e filhos. Só que ela tem um segredo em comum que nem as suas melhores amigas sabem. A última pessoa na Terra pra quem ela esperava revelar isso era pra uma prostituta de luxo chamada Paris. Rebeca nunca imaginou que através de Paris ela descobriria as respostas que ela sempre buscou. Vamos seguir pra mais um longa de paixão entre aluna e professora. Gente, dá pra fazer um vídeo só disso. E eu sei que vocês iam gostar. Com o título de Bloomington, o drama de amadurecimento narra a vida de uma jovem que costumava ser atriz mirim e agora ela decide se matricular na faculdade pra dar um novo rumo à sua vida. Lá, ela conhece uma professora que a seduz e as duas começam um romance proibido. Quando a atriz recebe uma proposta de voltar pra Hollywood, o seu relacionamento vai ser posto em xeque e ela vai ter que decidir entre carreira e primeiro amor. Pra finalizar, temos A Lure, também chamado de A Worthy Company. Um filme de romance, drama e suspense bastante premiado que teve seu lançamento entre 2017 e 2018. Na trama, Lauro trabalha como diarista pra empresa de seu pai e leva uma vida rebelde. Ela é contratada por Nancy pra fazer uma faxina na sua casa e lá ela acaba conhecendo Eva, a filha de apenas 16 anos, super inocente e disciplinada. As duas, por serem tão apostas, se atraem e começam a se envolver. A relação improvável logo se transforma em obsessão pra Laura e convence Eva a fugir de casa e ir morar com ela. A fuga vira casa policial e logo a coitada da Eva se vê presa dentro de casa e em um relacionamento abusivo, à medida em que a instabilidade emocional de Laura se torna cada vez mais clara. Bom, censuradas! Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ainda existem muitos outros filmes com essa semática, então se vocês lembrarem de algum, pode deixar aqui nos comentários que eu vou anotar pra trazer a parte 2. Antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os 3 vídeos semanais que eu trago pra vocês, tá bom? Além disso, vocês podem também me seguir lá no Instagram, assim vocês vão participar das enquetes que eu faço pra saber o que vocês querem ver aqui no canal. E pra quem não sabe, eu tenho outro canal que é totalmente diferente desse. Se vocês quiserem conhecer, é só clicar aqui no meio da tela assim que a minha foto aparecer no final desse vídeo, tá bom? Por hoje é só. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus